Se apresente para a gente, quem é você? Eu sou Joana, sou moradora da Cidade de Deus. Tenho 16 anos, estudo no segundo ano do ensino médio. Na Cidade de Deus, desde 1966, porque a Cidade de Deus começou em 1965, em 1966 eu já estava aqui. A minha família veio para cá em 1967, depois da enchente que nós morávamos na Rocinha. E eu fui morar no Morro Macedo Sobrinho. Morei lá por uns anos, depois fui removida para a Cidade de Deus. Cheguei na comunidade, num caminhão do lixo, transferida da Praia do Pinto. Olha, a Cidade de Deus, quando eu cheguei aqui na Cidade de Deus, era meio brabo. Era meio brabo porque era tudo mato, nós só tínhamos duas ruas faltadas. Só tinha uma casinha, não tinha... não tinha muro, não tinha nada, não. Tinha água, não tinha nada. É igual aquela casa, uma casa que não tem água, não tem luz, nem tem porta, nem tem janela. Mas uma coisa assim, bem gritante, que as pessoas que vieram para cá eram pessoas de comunidades diferentes, pessoas que não se davam. Então, em 1975, quando eu vim para cá, já tinha essas coisas de quem morava nos apartamentos, não podia passar para aqui, quem morava na Treze, não podia passar para aqui, daqui não podia passar para lá. Aqui na minha praça era uma praça de guerra. Era Manel Gair, Manel Galinha, era Zé Pequeno, era Timbor, era a raza toda. Se eu coloco forças que vêm de favelas diferentes no mesmo lugar, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo disputa de poder, disputa de lugar. Então, até a violência da época, foi uma violência criada pelo poder público. Hoje em dia que está tendo um olhar diferente, talvez, de repente, por causa do filme, da Cidade de Deus, não sei. Depois da entrada da UPP também, aí começou a vir mais as obras para cá, não está 100% ainda, mas já pode dizer que está 50%. Mas eu creio que muita coisa melhorou. Umas, entre aspas, né? Você sabe que agora com a UPP... Mas, para mim, a ação maior que teve foram dos próprios moradores junto às pessoas, sabe? Então, hoje a Cidade de Deus é o que é, não é porque entrou A, B, C, D, não. É porque os seus moradores conseguiram sobreviver, ter resiliência. Pessoas muito determinadas, independente do seu grau de escolaridade, pessoas que se preocupavam e se preocupam com a melhoria da Cidade de Deus. Então, eu acho assim, que tudo que eu aprendi veio disso daqui, ó. Da minha audição, do meu olhar dentro da comunidade, do toque, do carinho com os outros, né? Me dou com todo mundo. Só que não me dou com quem não presta mesmo, porque quem presta eu me dou, entendeu? Pode pegar o telefone, 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 o telefone. Tudo bem? Sabe? E fazendo aquela troca. Fazendo aquela troca. Não existe aquele que tenha o conhecimento por completo, nem aquele que seja infeliz, que não sabe nada e não pode passar o pouco que sabe para o outro. Então, o jornal é para isso. Onde você possa falar das suas intenções, da sua boa vontade, do que você quer de melhor, do que você tem interesse e o que a comunidade também quer participar. As matérias é fácil da gente arrumar, porque vive-se por aqui, né? Você vai até a fonte onde tem a história. E a gente ainda está aprendendo para cada vez o jornal ficar melhor. Nosso jornal comunitário, a notícia por quem vive, eu sou até suspeita de falar, né? Que está reventando. Estamos aí. Já estamos na quinta edição do Jornalzinho e precisamos de apoio. Continuamos em busca de apoio. Olha a sazinha miúda! Olha a sazinha miúda! E o cara todo me botou filho de miúda. Pegou ele até hoje. Entendeu?